Música A reunião foi no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa de Goiás. Participaram do lançamento do projeto Planos Municipais da Mata Atlântica vários representantes de órgãos ambientais do município, Estado e da federação, como a consultora da ANAMA Nacional, Mariana de Oliveira, o Superintendente de Proteção Ambiental e Unidades de Conservação da CECIMA, Luciano Henrique de Moura, e o Presidente da Federação Nacional dos Conselhos de Meio Ambiente, Carlos Alexandre Silva. De acordo com Carlos, existem em Goiás 26 municípios que têm Mata Atlântica em seus biomas. A função dos conselhos é trabalhar na preservação. O fortalecimento, através desses planos municipais da Mata Atlântica, com a participação efetiva da sociedade civil, discutindo o que ela deseja, o que ela pretende para essas áreas, é fundamental. Envolver a sociedade no sentido de ela também trazer as contribuições, a perspectiva dela sobre o entendimento de como essas áreas devem ser preservadas e também transformando essa população num agente de cuidador daquela mata. Então você envolve, há um empoderamento da sociedade civil, ela passa a ser também um vigilante importantíssimo nesse processo. O conselho por si só cumpre esse papel. Ele ajuda e norteia a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o próprio Ministério do Meio Ambiente, os conselhos de uma forma geral, norteando a política de gestão ambiental do município para que ela possa ser efetivamente eficiente em cumprir o seu papel de manter os ecossistemas e a gente poder ter um desenvolvimento sustentável com as garantias de preservação da fauna, da flora e dos nossos recursos naturais. O projeto oferece apoio às prefeituras para a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica com curso online gratuito e ainda serão promovidos 17 encontros nas assembleias legislativas de cada estado.